Olá, queridas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de Arrume-se Comigo. Sim, gente, essa é a minha cara de desespero por estar assim, de cara lavada, mostrando pra vocês. Então, bora lá conferir? Vamos lá. Então, primeiramente eu vou começar com a minha base da Vult. Eu vou deixar tudo aqui no box de informações, todos os produtos que eu usei, tá? Vou usar também o meu corretivo da Vult, o 02, se eu não me engano. Então, bora lá começar. Bom, como vocês sabem, eu gosto muito do pó da Vult. E nessa maquiagem, eu também escolhi o pó da Vult, que quase eu quebrei, como vocês podem ver aí. Eu uso o pó diferente da base do corretivo. Eu uso a cor 03. Então, aí o que eu faço? Eu começo espalhando a minha base por todo o meu rosto, dando leve espacada assim, e começo a espalhar com a minha esponjinha. Gente, que eu amo essa esponjinha da pele. Eu uso ela pra tudo, pode falar. Ela é muito boa. E aí, como vocês estão vendo, eu vou passando por toda a minha pele. Agora que eu já espalhei a base, bora passar o corretivo pra tampar essas olheiras, essas espinhas indesejáveis, né minha gente? Que ninguém merece ficar com essas olheiras e essas espinhas indesejáveis, né? Então, Amanda, bora lá cobrir tudo com a sua esponjinha mágica. E claro, passar com uma pele bem bonita, né? Então, aí eu vou espalhando. E em seguida, eu vou com o meu pó da Vult, que eu já falei pra vocês, que é a cor 03. E aí, gente, eu aplico com a própria esponjinha que vem nele mesmo. Eu gosto bastante dessa esponjinha. Eu acho que fica super bem. E esse é o resultado final da minha pele, né? E agora, a gente vai pra melhor parte, que é a sombra. Nesse dia, eu resolvi usar essa paletinha da Avon, que eu já mostrei pra vocês no vídeo aqui no canal que eu ganhei de presente de Natal. Então, aí, o que eu faço pra ela ficar bem pigmentada e durar bastante? Eu costumo passar uma base na pauta da gente. Eu acho que fica bem bonita a cor, sabe? Fica bem, assim, durável, posso dizer pra vocês. Fica bem bonita. Gente, eu amo fazer esfumado de marrom ou de preto. Nesse dia, eu resolvi fazer um esfumado de marrom. E, gente, eu sou apaixonada por esfumado. Eu sei que eu não sou uma profissional da área. Já quero deixar bem claro isso pra vocês. Aí, até aí, eu falei pra vocês que eu vou ter que esfumar mais um pouco. Eu achei que tá muito forte. Agora, nas pálpebras, eu escolhi essa cor aí, gente, que é tipo um branquinho, meio rosado. Eu acho muito bonito pra colocar na pálpebra, assim. Até aí, no vídeo, ele tá bem branco, assim, a cor da maciagem. Mas ela não é tão branca assim, não. Ele é meio champanhe, assim, sabe? Ele é bem bonito mesmo. Então, eu acho lindo fazer essa marcação no côncavo. Pra não ficar essa coisa tão marcada, eu vou esfumar, gente. Eu pego esse branquinho aí, eu jogo no meio do marrom e dou uma esfumadinha, sabe? Pra ficar, tipo, uma sombra só. Então, eu esfumo bastante. E, na minha sobrancelha, eu uso esse rímel incolor da Avon. Que eu também sou apaixonada por todos os meus vídeos e Arrume-se Comigo, eu uso. E, gente, eu tô viciada em delineador. Sim, eu contei pra vocês, acho que num vídeo, um tempo atrás, que eu não tava conseguindo passar e me deu a louca, gente. Eu aprendi, não perfeitamente, a passar, mas já dá pra quebrar um galho. E tô viciada. Toda maquiagem que eu quero fazer, eu quero passar meu rímel. Bom, com os olhos já finalizados, agora eu vou retocar, porque sempre cai uma poeirinha de maquiagem, né? Aí também eu vou usar o meu lápis preto da Jordana, que eu sou apaixonada por esse lápis. Porque ele é um preto bem escuro, e eu gosto bastante desse olho bem escuro. E assim eu vou passando nos dois olhos. E, claro, gente, como a maquiagem ficar perfeita, você precisa de um perfeito iluminador, né? Aí, nesse caso, eu tô usando a minha Naked. Gente, eu tô apaixonada nessa paleta. Eu quero iluminar tudo, sabe? Quero iluminar nariz, quero iluminar bochecha. Daqui a pouco eu vou iluminar até a testa. De tanto que eu tô viciada. Como vocês podem ver aí, ó, eu pego uma quantidade pequena, eu passo com os dedos mesmo, que eu acho que fica bem mais fácil pra aplicar. E ele fica assim, ó, bem bonito. E olha o meu amor por essa paleta. Sim, minha gente, eu sei que vocês vão achar estranho eu estar usando esse rímel da Maybelline, né? Eu já falei pra vocês que eu não gosto dele. Mas esse dia, gente, eu resolvi dar uma chance pra ele. Mas, gente, eu tô começando a gostar dele, vou ser bem sincera pra vocês. Ele não dá aquele efeito de, nossa, Amanda arrasou. Mas ele fica bem legal. E, gente, eu achei que minha maquiagem tava muito simplesinha. Eu resolvi causar, né? Mais um pouco. Eu decidi fazer uma iluminada bem aqui no cantinho dos olhos, assim, ó. No canto lacrimal. Eu acho que fica tão bonito, sabe? Parece que abre o olhar e ficou assim. Ficou muito bonita a minha maquiagem. E o batom e o brinco, Amanda? Só um momentinho. Agora é a pior hora, né, pessoal? Escolher o que vestir e o que usar. Nesse dia, como tava meio frio, eu resolvi escolher essa camisete branca e preta. Eu gosto bastante dela. E, assim, eu tava em dúvida se colocasse uma calça preta, o que colocar. Aí, eu decidi colocar uma calça jeans, meio manchada, assim, que eu achei que ficou bem legal. E ficou assim no look, ó. E olha a situação que a pessoa se encontra. E agora, como será que eu vou ficar? Surpresa, assim, gente. Num toque de mágico, a pessoa se transforma. Agora só falta. Pra ficar um look, assim, bem preto, eu resolvi colocar esse brinco que eu comprei recentemente. Que eu já gravei um vídeo aqui no canal pra vocês. E eu tô viciada nele, gente. Eu acho que combina com tudo. Aí, eu tô abrindo meu guarda-roupa, que eu já ensinei pra vocês no DIY, de como pregar os colares no guarda-roupa. E eu resolvi usar esse colar aí, gente, que eu achei que ficou, assim, super combinando com o meu look. Aí, a pessoa tá sofrendo pra colocar, né? Porque o que tem que sofrer não é a Amanda, né? E ficou assim, ó. E meu cabelo? Eu vou sair com o cabelo desse jeito? Não, né, minha gente? Eu vou dar uma leve penteada nele, né? Pra ficar tudo no lugar. Já que não tem unha, né, gente? Vamos investir em anel, não é verdade? Já que a pessoa não tem unha, bora lá colocar um anel. E claro, que tem que ser de coruja. Ah, e batom? Qual será que eu vou usar? Nesse dia, eu resolvi colocar esse, que eu tô viciada, gente. Que é o do vice-feminino, o Sasa Divino. Gente, que batom diva é esse? A pessoa que se deixar que é só usar. Olha que lindo que ele ficou com a minha make. Já que nesse vídeo eu só tô usando o queridinho. Eu não poderia deixar de usar esse perfume da Kate Perry. O Pur, né, gente? Que é o meu queridinho. E esse é o resultado final. Nesse dia eu coloquei um soltão bapho, né, gente? E quero deixar bem claro que esse vídeo não é pra ostentar nada, tá, gente? É assim mesmo que eu me maquio. É assim mesmo que eu ando no meu dia. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Clica bastante em gostei pra eu gravar muito mais vídeos pra vocês. Um big beijo e até o próximo vídeo. Tchau!